Quando a TV brasileira apareceu, disseram que era o fim do rádio, decretaram a morte do rádio. Só que aí ele se reinventou, ganhou novos equipamentos, com qualidade digital, e está até agora na televisão, de novo, no canal de áudio, por exemplo, das TVs a cabo. Mas o casamento que deu uma sobrevida ao rádio foi realmente com a web. Agora ele pode ser ouvido em casa, no carro, no trabalho, por meio do computador e no mundo inteiro. Continua ganhando em credibilidade, ganhou em alcance. É possível ouvir a rádio aqui no computador ou então até mesmo nos aplicativos para celular.